Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência nos temos do parágrafo 1º, artigo 132 do Regimento Interno. Dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A reunião está suspensa. Em ano, sugestão de emenda ao Projeto de Lei nº 1870-2023, anexe seu referido Projeto de Lei. Oficio do deputado doutor Jean Freire, encaminhando nota a sugestão dos cartórios de Projeto de Lei, complementar 4023. Passa-se a primeira fase do ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de pareceres ou proposições sujeitas a apreciação em plenário. Sobre a mesa, requerimento do deputado João Magalhães, que pede que o PL 1870-2023 seja apreciado em primeiro lugar. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que eu aprovam, permaneçam como se encontra. Está aprovado. Projeto de Lei nº 1870-2023, primeiro turno. Altero o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e das outras providências. Autor, Procurador-Geral de Justiça. Relator, deputado Zé Guilherme. O projeto de lei em análise pretende criar 250 cargos de analista do Ministério Público do quadro específico de provimento efetivo do quadro permanente dos serviços auxiliares daquele órgão. Além disso, propõe criar no quadro específico de provimento, em comissão, os seguintes cargos. Cinco assessor administrativo 4, padrão MP 7.1. Cinco de assessor administrativo 3, padrão MP 6.2. 450 de assessor jurídico, padrão MP 5.5. Dez de assessor administrativo 2, padrão MP 50. Dez de assessor administrativo MP, padrão 36. Similarmente, é estendido aí o servidor o disposto no artigo 127 da Lei Complementar 34 de 12 de setembro de 1994, observada disponibilidade orçamentária e financeira. Tal dispositivo dispõe sobre o direito de férias-prêmio de três meses, pós cada período de cinco anos efetivo no exercício do servimento do serviço público. admitida a conversão em espécie, paga a título de indenização quando a aposentadoria ou quando requerida para o gozo e indeferida por necessidade do serviço. Limitada, neste caso, a dois períodos de 30 dias por ano. Naquilo que compete a esta comissão analisar, mantemos o entendimento firmado em primeiro turno, no sentido de que a proposição cumpra os requisitos estabelecidos nos incisos 1.2 do parágrafo 1º do artigo 169 da Constituição da República, bem como as normas de controle de despesa com pessoas previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não obstante atentos à importância da matéria, entendemos ser prudente propor ao final deste parecer o substitutivo número 1, o qual promove alterações de técnica legislativa, além de atender ao ofício 785-2024 do Procurador-Geral de Justiça, que apresentou emendas vistas a aperfeiçoar as regras contidas na Lei 1808, de 17 de janeiro de 2009, que disciplina o adicional de desempenho no âmbito do Ministério Público. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1.870-2023, em segundo turno, na forma substitutiva número 1, vencido em primeiro turno. Em discussão, parecer. Para discutir, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, peço vista, presidente. Concedido vistas... O Ministério Público... É caro, não é? Trabalhar ali, não. Se tiver outra aí, vou pedir vista também. Se tiver, estivendo aqui para não... A reunião está suspensa. Então, eu sei que manda, assina, pega o requerimento aí, vou assinar todo mundo. Assina os membros e tira. É só quem está aqui, como o mesmo efeito, assinar e tirar. Todo mundo estiver de acordo. Todo mundo está de acordo. Agradecer a ação do plenário. Projeto de lei complementar 40-2023, segundo turno. Altera a lei complementar número 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e divisão do Judiciário do Estado de Minas Gerais. Autor, Tribunal de Justiça, relator, deputado Zé Guilherme. Distribui em avulso o relatório. Projeto de lei complementar 42-2024, segundo turno. Altera a lei complementar número 121, de 29 de dezembro de 2011, que altera a lei complementar número 64, de 25 de março de 2002, que institui o regime próprio de previdência e assistência social dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais e de outras providências. Autor, governador Romeu Zema, relator, deputado Zé Guilherme. Distribui em avulso o parecer. Está suspensa a reunião. Segundo turno. Cria, extingue e transforma cargos de provimento em comissão no quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Altera a lei 23.478, de 6 de dezembro de 2009, e da outras providências. Autor, Tribunal de Justiça, relator, deputado Zé Guilherme. Distribui em avulso o relatório. Deu nem chance de eu discutir. Projeto de lei 2309-2024, segundo turno, dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares. Pela ordem, presidente. Deixa eu só terminar, deputado. Aparecer para o segundo turno, autor, governador Romeu Zema, relator, deputado Zé Guilherme. Distribui em avulso o relatório. Posso? Hã? Vai dar os dois. Ele tinha pedido. Presidente. Com a palavra, deputado Sardinha Rodrigues. Eu estava aqui, deputada Beatriz, eu estava aqui... Eu estava aqui esperando para discutir a matéria. Até porque nós apresentamos emendas, inclusive com a assinatura também do Bloco da Oposição. Mas o líder de governo pediu ao presidente da comissão para que distribuísse avulso, para evitar que o projeto só fosse votado 24 horas depois, que seria amanhã, nesse mesmo horário, às 17 horas e 51 minutos. Certo? A nossa vigilância será mantida. Aqui o próprio presidente da comissão já disse que chamará amanhã às 10h30. Não é isso mesmo, presidente? Vai chamar amanhã às 10h30 para apreciar o projeto. A gente vai conhecer agora, eu vou pedir, inclusive, à consultoria que possa fazer a impressão do parecer, que eu quero já levar impresso para casa, porque eu quero ver o que houve de novidade no projeto, até porque nós apresentamos emendas. E eu quero dizer que, claramente, aos servidores, para manter a vigilância, manter a vigilância permanente, porque a vigilância é importante. Já dizia aquele ditado que o preço da nossa liberdade é eterna vigilância. E, nesse caso aqui, se nós queremos conquistar o reconhecimento, se nós queremos demonstrar a nossa indignação, a nossa satisfação, nós temos que demonstrar isso para o governo e, principalmente, aos deputados que hoje compõem a base do governo, que, de forma, estão achando agora que mesmo, eu respondi o deputado Carlos Henrique aqui no grupo da liderança de governo, ele parabenizando os deputados que se mantiveram firme na votação. O deputado Carlos Henrique parabenizou aqui no grupo. E eu disse parabéns aos que votaram os 298% de reajuste para o governador, vice-secretários, e estão deixando os servidores com a migalha de 4,62%. Então, a voz de vocês está aqui também no grupo, porque eu também não consigo engolir, porque isso aqui, para mim, soa como um sarcasmo, uma mensagem como essa, parabenizar os deputados que mantiveram firme na votação de hoje. Ou seja, parabenizar os deputados que estão empurrando uma migalha de 4,62%. Isso, para mim, soa como um sarcasmo. E como eu estou aqui para poder ser voz, voz daqueles que não podem falar, para aqueles que não podem se manifestar, eu já respondi em nome dos senhores e das senhoras, servidores públicos do nosso Estado, de forma especial do Executivo. O governo, deputado professor Cleito, está pagando para ver. No caso da segurança pública, o governo está esticando a corda e isso vai acirrar cada vez mais. Então, a estrita legalidade, deputado Zé Guilherme, deputado João Magalhães, que é líder de governo, os senhores não tenham dúvidas que a estrita legalidade vai chegar até os senhores e vai chegar até os senhores no momento que o senhor fala assim, olha, liga para o delegado de fulano de tal, eu estou com um inquérito aqui, que nós estamos precisando apurar isso, pede o escrivão, pede o investigador para melhorar as dirigências, ter agilidade, ou pede essa viatura para chegar mais rápido. É triste, é lamentável dizer isso aqui para os senhores e para as senhoras, mas a estrita legalidade vai chegar visivelmente aos próprios parlamentares. Eu tenho recebido aqui mensagem do Estado inteiro, inclusive de delegados de polícia, falando ao deputado, pode falar em nosso nome, pode falar em nosso nome. Não é à toa, se alguém tiver a curiosidade de ligar para o secretário de Segurança Pública, o senhor Rogério Greco, e perguntar como é que ficou os índices de maio, aí vocês vão entender o que eu estou falando. A estrita legalidade das forças de segurança pública vai aumentar mais ainda, porque não é com 1% que o governo vai empurrar a goela abaixo dos servidores. Ah, deputado, mas isso não funciona? Funciona. Agora mesmo eu estava vendo aqui o vídeo do Alencar. Ah, e amanhã eu faço questão de rebater o Alencar. Eu vou pegar o áudio dele, vou colocar no microfone e vou responder o deputado Alencar. Porque ele diz, fala, não, que eu já voto aqui emenda autorizativa, sim, 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 assado. Olha, eu brinquei com o deputado mais cedo aqui, eu falei, olha, tem uma emenda sendo apresentada aqui, assinada por todos os deputados. Vai ter alguém aqui que vai questionar isso? A comissão de fiscalização vai questionar isso aqui, professor Cleito? Vai não. Ah, mas agora pode ser apresentada por deputado? Ah, mas agora pode. Mas agora pode? Agora pode. Olha para vocês verem. Mudou. Como é que na política a coisa funciona? Agora pode. Então, os 4.62% estão sendo apresentados e subscritos pelos parlamentares. Para mim não é novidade, professor Cleito, Ulisses, Beatriz, Cristiano, para eles não é novidade não, porque nós já estamos assinando esse tipo de emenda aqui há tempo, dizendo, nós estamos autorizando o governo. Mas antes não valia. E agora já está valendo. Eu só lamento, senhores deputados, que os senhores, né, hoje, os senhores deputados, senhoras deputadas, que votaram contra, os 33 deputados, que não tiveram a coragem de votar a favor da emenda 57, que os senhores sentirão na própria pele, na hora que os senhores estiveram, na base dos senhores, na região dos senhores, e falaram assim, agiliza isso, polícia. Aí a resposta virá. Eu falo, olha, nós estamos trabalhando conforme a orientação do governador Romeu Zema. E a orientação do governador. Qual? Cumprir a lei. Cumprir a lei, para a polícia tem que ser cumprir a lei. Então, polícia, cumpra a lei e siga a orientação do governador. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Serqueira. Presidente, pela ordem, é só para explicar o que aconteceu e o que vai acontecer. Que aqui a dinâmica é muito dinâmica. Então, é muito dinâmica. Então, a distribuição em avulso ou um pedido de vistas, o que aconteceu agora, foi que o relator distribuiu em avulso, a distribuição em avulso faz com que a gente não possa votar ao parecer nesse momento. Então, poderia ser hoje, seis horas depois dessa reunião, o que não é razoável. Então, será votado na reunião ordinária de amanhã, às 10h30. Às 10h30 da manhã. Com essa votação da comissão, que só vai acontecer amanhã, às 10h30 da manhã, já não se votará mais o parecer, o projeto no plenário de amanhã. Então, nós vamos precisar ter um fôlego um pouquinho maior agora, que é a comissão de fiscalização financeira orçamentária amanhã, às 10h30, onde será votado o parecer, e serão votadas as emendas apresentadas aqui, que a gente continua disputando o conteúdo. E, depois, é preciso que o parecer seja publicado, e aí, sim, pode ser votado em plenário. Então, é preciso que os sindicatos se organizem para estarem aqui amanhã de manhã e para estarem aqui na quinta-feira de manhã também. Porque o mais provável é que o plenário, que seria amanhã, aconteça na quinta de manhã. A gente sempre é convocado para as 10h da manhã, o que deve acontecer. Então, a gente tem que se organizar agora para duas atividades, a de amanhã, às 10h30, e a da quinta-feira, às 10h30. Eu diria, no meu lado otimista da vida, que estou hoje, que a gente ganhou um tempinho a mais para convencer aqueles que não votaram conosco a votarem conosco na quinta-feira. Então, é isso. À quinta, às 10h. O pessoal está confirmando aqui comigo. Quinta-feira, às 10h. Então, amanhã, às 10h30, a Comissão de Fiscalização Financeira vai votar o parecer e as emendas da questão do reajuste. E quinta-feira, às 10h, é o plenário, e aí com a votação do projeto de lei. Então, esse é o atual calendário que nós temos para que vocês possam se reorganizar. Está bem? Então, obrigado, presidente. Eu só queria explicar a dinâmica para os sindicatos se organizarem para esses dois dias, quarta de manhã e quinta de manhã. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presidência dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a inclusão na pauta da reunião ordinária dos projetos de lei. Complementar 4023, 4224, 18323, 230924. Convoca a reunião extraordinária para amanhã às 18h para apreciar o projeto de lei 1870-23. determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito bem. Obrigado. 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 Obrigado.